Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP e hoje fechando aqui a nossa semana em comemoração ao dia do Vigilante, a semana do Vigilante onde nós fizemos aqui várias lives e hoje nós estamos encerrando com a pergunta e aí, vale a pena fazer o curso de Vigilante e trabalhar como segurança privada? Fique ligado, Papo QAP já vai começar. Pessoal, antes de mais nada, avisar aqui que eu estou ao vivo no Instagram, você que está no Instagram aí eu também estou ao vivo no YouTube e no Facebook, não, no Facebook nós não estamos ao vivo aqui no Facebook que não deu para poder adicionar o Facebook, deixa eu ver se eu consigo adicionar o Facebook, pronto estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram você que está no Instagram agora e puder ir para o nosso canal no YouTube, vai ser melhor para você porque eu vou mostrar a tela do meu computador, você vai poder entender do que eu estou falando senão você vai ficar perdido aí. Ah Edilão, mas eu tenho um pacote de internet aqui onde eu só tenho Instagram e Facebook então você vai para o Facebook, lá no facebook.com, barra Vigilante QAP você tem acesso à mesma tela que tem aqui no YouTube então você pode acompanhar a minha tela aqui ao vivo, onde eu estou olhando aqui, né com áudio de qualidade e tudo mais, também no Facebook, beleza? mas se você não puder, de qualquer forma, fique aqui comigo, não vá embora faço questão de colocar aqui ao vivo também no Instagram para você poder participar também pessoal, semana incrível que nós tivemos, né segunda-feira a gente começou com a nossa live desafios da profissão vigilante quarta-feira conquistas que os vigilantes conseguiram ao longo dos anos na quinta-feira como ter sucesso na carreira de vigilante onde foi uma live incrível aqui que nós fizemos ontem teve a participação de todo mundo cada um dando uma dica aqui de como ter sucesso, né trilhar uma carreira de sucesso na área de segurança privada e hoje a gente quer falar se vale a pena, né vale a pena trabalhar com segurança privada eu quero a sua participação lembre-se que quando eu começo a pegar as perguntas eu começo lá de cima então os primeiros que fazem as perguntas são os primeiros que eu vou ler então se você já tiver pergunta já coloca no chat aí, tá tanto no Facebook quanto no YouTube no Instagram não adianta porque infelizmente eu não vou conseguir parar mas eu coloco a sua pergunta na tela quer ter sua pergunta aqui na tela então já começa a fazer as perguntas que tem que estar relacionado aqui, né pergunta ou comentário se vale a pena coloca a sua opinião pra você valeu a pena você ter feito o curso de vigilante trabalhar na área de segurança privada vale a pena a pessoa que está querendo começar coloca a sua opinião a minha opinião eu já dei já fiz um vídeo sobre isso, né sobre esse assunto mas vou falar aqui também, tá mas pra mim o mais importante é debater o debate poder pegar a sua opinião colocar aqui e fazer aqui a minha resenha junto com você sobre esse assunto pessoal, lembrando quero saber se o áudio está bom tá você está me ouvindo bem? está audível? coloque sim aí no chatzinho, né no Instagram é o áudio do celular mas no YouTube no Facebook preciso saber se vocês estão ouvindo bem primeiro também eu preciso da sua ajuda eu preciso que você copie o link desse vídeo aqui e compartilhe nas suas redes sociais eu estou colocando no chat aqui agora compartilhe aí no WhatsApp no seu grupo de WhatsApp que você participa vou postar aqui no Instagram também pra você no Instagram pegar esse link me ajudar copiar porque assim você me incentiva a estar fazendo vídeo o pessoal engajando estando aqui participando me faz motivado a continuar beleza? eu anunciei que toda terça e quinta teremos aqui conteúdos no nosso canal terça-feira toda terça-feira nós teremos um papo um bate-papo onde a gente vai estar falando aqui com algum convidado ou eu mesmo fazendo algum assunto igual eu estou fazendo essa semana toda aqui com a participação sua, né a sua participação que é muito importante então eu gostaria de lembrar que toda terça e quinta quando não der pra mim fazer na terça e quinta eu vou avisar se eu vou mudar a data pra você ficar ciente já te aviso agora que terça-feira que vem infelizmente eu não vou poder fazer o episódio terça-feira mas quinta-feira que vem quarta e quinta vai ter live aqui tá bom? então a live de terça-feira eu vou fazer na quarta vai ser com com o Diógenes do canal A GESP ele vai estar participando ao vivo aqui comigo beleza? você já pode entrar lá no canal A GESP lá e conhecer um pouco do trabalho do Diógenes que é incrível tá bom? então já deixa agendado aqui quarta-feira vai ser nossa live quinta-feira vai ser o nosso Segurança Privada Notícias sim, ele está de volta é isso aí então a gente vai pegar algumas o que foi notícia na área de segurança privada naquela última semana e vamos fazer aqui o nosso como se fosse um telejornal exclusivo da área de segurança privada gostou? então é isso aí não perca participe mantenha-me incentivado a continuar aqui porque parar tudo cara hoje foi um dia incrível mas muito cansativo eu participei das gravações do filme Escolta Escolta Armada Brasil a vida continua teve o Escolta Armada 1 que foi Escolta Armada Brasil quanto vale uma vida e agora está saindo o novo filme Escolta Armada Brasil 2 a vida continua fiz a participação lá com o nosso querido diretor Roberto Cardoso a qual eu deixo aqui o meu forte abraço uma pessoa incrível todo mundo gosta do Roberto Cardoso é incrível é um cara que se entrega nesse trabalho dá muito trabalho e ele é um guerreiro vale a pena você conhecer o trabalho do Roberto Cardoso entra aí no canal dele procura sobre o Roberto Cardoso que você vai conhecer e você vai ficar por dentro dos making-offs logo logo vou soltar um pouco de making-off hoje eu soltei lá no arroba vigilante que é AP oficial se você não é seguidor lá do nosso Instagram aproveita e segue lá que eu postei lá o making-off a gente fez as cenas lá a gente gravou levei parte da minha equipe lá para gravar também para fazer os stories gravamos lá entrevistei algumas pessoas lá logo logo tem material aqui no nosso canal beleza então foi um dia cara muito cansativo acordei muito cedo fiquei até tarde gravando aí já de lá já vim para cá porque eu tenho um compromisso aqui com você de fazer a live então ajuda aí cara compartilha dá o seu joinha faz a sua parte eu vou fazer minha parte aqui faz a sua parte porque esse canal é feito por você quanto mais gente estiver participando vai ser mais interessante a gente estar divulgando aqui fazendo a nossa live e aí cara vale a pena trabalhar na área de segurança privada eu vou falar por mim vale muito a pena vale muito a pena porque é algo que eu queria em 2003 eu entrei na área de segurança privada procurei crescer nesse mercado e a minha busca de crescer nesse mercado ela não para eu tenho vários projetos nem todos eu posso abrir a público mas eu tenho vários projetos que eu ainda quero implementar na área de segurança privada e o céu é o limite então assim a área de segurança privada cara eu acho que ela não vale a pena quando a pessoa está perdida na área não é a área dela não é aquilo que ela gosta de fazer eu já falei nas lives anteriores se você não gosta de se indispor com ninguém você não gosta de às vezes você tem que chamar a atenção de alguém pedir alguém para colocar a máscara por exemplo tem cara que tem vergonha então se você não quer ter que falar com o cliente passar por certa situação imagina você num pronto socorro o cara quer entrar lá de qualquer jeito você vai ter que segurar as ondas ali tem gente que está perdida chega nessa hora cola as placas sai faz merda sai falando mal da categoria da área né tem cara que é mano eu já faço uma leitura quando eu vejo um cara reclamando da área de segurança privada não necessariamente todos se encaixam nisso que eu vou falar mas a maioria eu vejo o cara se posta alguma coisa aqui você diz nossa a área não vale mais a pena que não sei o que reclama de tudo esse cara a grande maioria que quando fala assim um deles uma boa parte desses aí são os perdidos na área de segurança privada tá lógico tem aqueles que sofreram algum tipo de injustiça e tudo mais mas cara se você sofre injustiça aqui você passa por cima dá a volta por cima e lá na frente você continua a ser o caminho nem sempre serão rosas o caminho né dificilmente serão rosas o caminho é difícil mas é a nossa profissão então quando você vê o cara metendo o pau na área de segurança quando você faz um vídeo desse aqui às vezes perguntando se vale a pena o cara não vale a pena não meu irmão cara respeita o superior mas às vezes você olha pro cara o cara totalmente alterado já tem várias advertências suspensões o caramba quadro já passou por vários desempregos não consegue se manter é um cara problemático repito não é uma regra mas muitas vezes é isso que acontece então eu acho que a gente tem que escolher aquilo que faça a gente feliz e o passo ideal pra você fazer alguma coisa que você seja feliz é fazer aquilo que você gosta trabalhe naquilo que você gosta que você nunca vai precisar trabalhar na sua vida porque se o cara trabalha naquilo que ele não gosta meu irmão o trabalho dele será um transtorno pra ele será um peso que ele vai ter que carregar é muito triste você acordar de manhã e falar pô vou ter que trabalhar e dormir já pensa pô vou ter que trabalhar amanhã não cara é igual quando você vai trabalhar você gosta você agradece a Deus por você estar trabalhando naquilo que você gosta quantas pessoas cara que estão aí procurando um emprego de vigilante não estão conseguindo né e eu falo cara eu sempre falo eu abro o olho dos caras cuidado você que está reclamando estão de olho na sua bocada o pessoal está de olho tem gente que está achando o seu posto a coisa mais linda do mundo esse emprego aí que você está reclamando meu irmão isso aí faz tanta gente feliz tem tanta gente de olho nessa bocadinha aí então acho que a gratidão tem que acompanhar a gente tudo o que a gente faz então se a pessoa e é interessante a gente fazer esse tipo de live aqui falar se é se vale a pena ou não a pessoa gastar o dinheiro dela para fazer o cu de vigilante tempo né porque as vezes a pessoa pode ver e falar assim rapaz eu acho que eu não vou levar jeito para esse negócio mesmo não eu acho que é melhor eu ficar no meu canto procurar o que eu gosto de fazer porque isso não é para mim não porque você vai gastar tempo e dinheiro cara e depois você vai sair reclamando ó eu vou falar para você eu acho que esse cara tirou até o vídeo do ar uma vez eu fiz uma vez um vídeo foi um vídeo resposta o cara falando vale a pena fazer o cu de vigilante cara o cara estava escraxando escraxou a escola que ele fez o curso falou mal de tudo reclamou de tudo você já viu o cara o cara já começou errado então não tem aquilo ali não é para ele então o cara sai falando a opinião dele se ele não nasceu para aquilo não gosta daquilo ele só vai falar mal eu tive que me senti na obrigação de fazer um vídeo resposta para que as pessoas que queiram vejam que não é aquilo ali que aquele cara falou aquilo ali é a visão dele e a minha visão eu acredito que seja da maioria das pessoas que gostam de trabalhar com isso e o Lucas Briol eu vou responder esse cara aqui Lucas Biroli Edirland por que você manda 300 e-mail por dia Lucas porque você quer porque lá no e-mail está escrito lá se não quiser mais receber e-mail clica aqui e se desescreva beleza ninguém é obrigado a receber meus e-mails não precisa receber vamos lá então eu dei a minha opinião porque aquela opinião daquele cara falando mal da área de segurança privada da escola que ele fez o curso lá não reflete diretamente a opinião dos profissionais de segurança privada entendeu por isso que eu falo a gente tem que ficar esperto ficar atento e ter a nossa própria opinião então se você quer ter sucesso na vida em alguma coisa não precisa ser nem necessariamente ter sucesso mas você quer que alguma coisa dê certo pra você procure escutar quem fez e teve sucesso naquele tipo de coisa pode ser numa profissão pode ser em morar em algum lugar mas vê se o cara teve sucesso que às vezes o cara que fez errado às vezes é ele que não fez por onde e aí quando está tudo bem o cara vai dar não pô filé eu fiz o curso já estou trabalhando me colocaram num post que dá pra dormir a noite toda o supervisor não passa lá tá o salário se cai na terça-feira na quinta-feira já está no na conta tudo está muito bem está bom mas quando vai ruim aí o cara já sai falando mal então você tem que fazer cara tenta filtrar isso aí porque às vezes pode frustrar o sonho de alguém às vezes o cara quer entrar na área de segurança privada ele vai e escuta um cara que não teve sucesso pelos motivos que ele talvez causou o insucesso dele e aí você escuta um cara desse você deixa de fazer aquilo que você gostaria de fazer beleza pessoal então hoje eu já vou ler as perguntas aí os comentários dos nossos amigos que participam hoje é um dia muito especial nós estamos fechando aqui cara a semana em comemoração ao dia do vigilante e eu não quis fazer só um dia do vigilante é uma categoria cara que merece sim mais de um dia de comemoração e a gente está fazendo uma semana de comemoração foram cinco dias de live hoje é o quinto dia de live eu estou muito orgulhoso porque eu consegui cumprir hoje foi difícil eu vou falar para você cara que depois que eu saí da gravação o sol esquentou a gente saiu de lá fomos almoçar juntos cara bateu um sono bateu um cansaço desde já quero mandar um abraço aqui para os parceiros que estavam lá comigo talvez eu não vou lembrar o nome de todo mundo gente mas pelo amor de Deus me perdoe mas mandar um abraço para o Leandro que contracionou comigo um abraço para o Cezinha para o Marcio Soares que estruturou lá de Goiás o Leandro veio lá do Rio de Janeiro cara olha só o Leandro veio lá do Rio de Janeiro ele é profissional de escolta armada lá do Rio de Janeiro ele veio lá do Rio de Janeiro para gravar com a gente fazer o filme veio o o Mácio o Mácio Soares que é instrutor também de segurança privada tem o Instituto Soares tem o Instituto Soares ele veio lá de Goiás para cá o cara encarou mais de mil quilômetros dirigindo com a esposa com o filho então assim é muito amor pela profissão cara então quero mandar um abraço para todos os guerreiros que estavam envolvidos nesse trabalho foi um dia incrível inesquecível vou gravar para sempre na minha memória e hoje mesmo cansado eu estou aqui fazendo essa live junto com vocês e estamos juntos e não vai ficar só em live não eu vou dar presente para vocês aqui quem quiser participar vai estar participando do sorteio desse bastão retrátil da empresa aqui Stuntactical a empresa Stuntactical mandou para a gente tanto o bastão retrátil que ele no composto dele tem grafeno grafeno está vendo isso aqui faz com que esse material seja praticamente inquebrável é super resistente muito leve muito leve mesmo mas ó para participar é muito simples você vai entrar lá no 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 arroba vigilante que é a oficial tá você vai ver a foto lá do sorteio vai seguir todas as regras do sorteio e se você ganhar eu vou mandar para sua casa esse bastão retrátil aqui mais esse bastão de choque aqui ó uma cutucada dessa aqui na costela do caboclo ele cai na hora beleza acabei apertando a pergunta aqui depois eu leio ela mas vamos lá para participar repetindo você vai ganhar isso aqui literalmente grátis foi um presente dessa empresa aqui Stuntactical do Brasil lá tem o Instagram dele se você quiser comprar o seu tá de lá eu não quero eu não tenho sorte cara com esse negócio não eu vou participar mas se eu não ganhar como é que eu faço quero comprar um desse você vai entrar no Instagram deles tá não tô ganhando nada pra isso aqui mas é um material de extrema qualidade realmente eles me deram aqui pra presentear você então eu aceitei tá bom então a gente tá sorteando e não tem só isso não cara não tem só isso não velho tem muito mais é uma semana pra ficar marcado na história deixa eu só mostrar pra você aqui ó você que tá participando aqui ó vou botar o do lado aqui ó hoje você aqui ó comemoração da semana do vigilante pra não ficar pra deixar marcado na história cara ó e tá acabando tá falta dois dias eu não vou falar mais disso aqui tá você vai levar o combo curso de supervisor de segurança privada tá mais o curso de liderança mais quatro ebooks tudo isso que você fosse pagar junto você ia pagar novecentos e doze reais você vai pagar apenas doze vezes de vinte e oito e noventa e quatro ou duzentos e noventa e sete reais à vista no pix ou no boleto é só oportunidade de fazer o curso de supervisor e ter mais um curso adicional aqui ó um preço bem abaixo do que é aplicado se você entrar lá no site lá hoje tá na promoção de trezentos e noventa e sete reais o curso de supervisor mas ele custa quinhentos e noventa e sete reais lá tem a promoção pra você comprar dentro do prazo que tá lá tá mas ele custa quinhentos e noventa e sete reais hoje você vai levar aqui ó o curso de supervisor de segurança o curso de liderança e tags operacionais que você pagaria cento e quarenta e sete reais lá no site e se você entrar lá você vai ver que o preço é esse aqui você não vai pagar nada você vai levar o curso de supervisor vai levar ele de graça tá o guia definitivo do profissional de segurança privada de cinquenta e sete reais aqui você não vai pagar nada vou te dar de graça o guia planejamento e gestão estratégica de trinta e sete você não vai pagar nada vou te dar de graça o guia gestão integrada de segurança pública você ia pagar trinta e sete reais vai pagar nada vai ganhar de graça o guia gestão da informação do conhecimento nesse pacote aqui você não vai pagar nada ele custa trinta e sete reais tudo isso aqui somado daria novecentos e doze reais mas se esse pacote todo hoje em comemoração a semana do vigilante já está acabando você vai pagar apenas doze vezes de vinte e oito noventa e quatro centavos ou apenas duzentos e noventa e sete a vista você pode parcelar ou pagar a vista beleza pessoal não fica só aí não tá todos os cursos meus estão em promoção o treinamento operacional administrativo e segurança bancária de duzentos e quarenta e sete reais vai pagar aqui hoje apenas noventa e sete reais e você pode parcelar é comemoração da semana do vigilante é pra ficar inesquecível mesmo depois não adianta me procurar depois que acabar a promoção tá custo de gestão operacional de segurança de hospital dez vezes de onze e zero oito ele custa duzentos e noventa e sete você vai levar hoje à vista apenas noventa e sete reais duzentos reais de desconto cara não dá pra deixar pra depois tá o custo de gestão operacional de segurança de shopping de duzentos e quarenta e sete apenas noventa e sete reais todos os nossos cursos em promoção pra você entrar aqui tem aqui também tá o custo aprenda a ganhar mais com seu conhecimento que você já tem em segurança é o empreender com segurança onde eu ensino a você a você ter uma renda extra trabalhando em casa com conhecimento que você já tem em segurança privada acredite se quiser de trezentos e noventa e sete hoje apenas noventa e sete reais depois que acabar a promoção quando esse relógio zerar aqui não adianta me procurar dilã você me passa lá pra aquele preço não cara aquele preço já foi beleza todos os nossos cursos tem brevê gratuito e certificado show de bola então vamos voltar aqui que eu vou começar a fazer voltar pra nossa live aqui pessoal agora quero saber a sua opinião tá bom vou voltar lá de cima pra ver a opinião de você vale a pena trabalhar com segurança privada fazer o curso de vigilante trabalhar com segurança privada acabei já acabei de me matricular no curso vigilante bancário show de bola cara seja muito bem-vindo show de bola tem muita tem muito que o pessoal cumprimentando aqui eu não vou abrir todos tá gente cumprimento a todos vocês vou mais na nas perguntas tá o Christian mais uma vez Christian Rodrigues a gente não coloca os previsores 100 reais impossível cara não tem como é um curso muito avançado e você tá perdendo a oportunidade de comprar ele tá com 200 reais de desconto aí ganhar outro curso mais vários ebooks tá acabando Rafael Ameida Nunes pra mim valeu a pena mas a profissão é pra quem gosta porque quem não gosta não aguenta é verdade é sugado você vai ter que ficar em pé 12 horas tá um calor hoje eu tava lá no set de gravação e fiz um calor só de rachar eu tava todo equipado com colete com túnel e tudo mais e aí o Matheus que trabalha comigo ele tava com muito calor falou rapaz você não tá com muito calor não porque tá muito quente eu falei cara eu tô acostumado porque durante muitos anos eu trabalhava 12 horas às vezes 24 horas até 36 horas 60 horas quando era escolta com aquele uniforme tomava um banho e tudo mais mas com aquele uniforme então a gente acostuma com sofrimentos com sofrimento é incrível né mas a gente acostuma ficar em pé acostuma com calor você nem percebe que você tá com calor mas se você parar pra pensar você tá morrendo de calor então o cara tem que pensar muito que vale a pena sim mas não é pra qualquer um tem cara que não vai aguentar tá e aí sai depois reclamando da área Dene Kelly ainda não fiz o curso mas vou fazer nas minhas férias que irei tirar só não tenho uma escola específica gosto muito da defensa cara ontem eu falei que escolha mais próxima de você tá bom todas as escolas elas são boas que ela vai te dar o curso de vigilante elas são credenciadas todas estão preparadas pra poder te dar o curso tá mas se você tiver uma de sua preferência faça nela eu sempre indico o cara fazer na mais próxima dela porque poxa você vai ficar quase um mês estudando entendeu vai ser cansativo talvez você vai ter que ir de ônibus né pegar algum tipo de transporte vai demorar pra chegar em casa então pega mais próximo de você pra você sofrer menos nesse processo aí beleza vamos lá Martin Eliel vale a pena sim claro que os vigilantes TEI significa com seus cursos porém eu estiver resultado só depois dos cursos que fiz com você eu não entendi cara vale a pena sim claro que os vigilantes aí tem um TEI aqui que significa com os não entendi beleza se puder repetir aí pra facilitar Alex Santana boa tarde Edilan aqui o Alex Santana Noah Andradina vale muito a pena pra quem tem o sonho e o objetivo na vida sou muito sonhador e não desisto invisto muito em mim isso aí cara investe no seu sonho investe você em conhecimento né que vale muito a pena sim e aquele que investe no conhecimento dele é aquilo que eu falei ontem sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo esse cara tá preparado aparecer uma oportunidade é esse cara aqui sucesso meu irmão não tem como dar errado Leandro Farias boa tarde meu irmão tudo bom fica doce fica doce a pega chuvas o programa atube seu vídeo todas as semanas é porque falta vírgula aqui eu tô fico dá uma perdida né cara exceção trabalhar vigilante fui vigilante acostumado prefeitura caramba cara repete aí de novo aí que eu vou ler direito tá tá me bolou aqui se alguém conseguiu entender aqui é porque às vezes a gente escreve com pressa né e vou tentar de novo boa tarde meu irmão tudo bom fica doce a pega chuvas o programa atube seus vídeos todas as semanas eu acho que você escreveu aí o corretor acabou atrapalhando aí beleza mas depois você repete pra gente Rafael Almeida sobre o novo estatuto da segurança privada eu acho difícil ser votado o relator é o senador DPVAT Rodolfo Rodrigues e é o vice-presidente da CPI rapaz complicado né você falou uma coisa que eu nem sabia que ele era de relator desse estatuto aí se for complicou esses caras são tudo desarmamentista né eles vão querer dar um guarda-chuva pra gente fazer a segurança Jefferson Vigas Macedo pra mim vale muito a pena fazer mas primeiramente você deve entrar nessa área e fazer com amor fazer o seu melhor crescer evoluir show de bola cara tudo que a gente trabalha com amor e carinho realmente a gente tá regando ali pra que dê certo né Ivan Amorim boa tarde acabei de terminar o curso a gente portaria guarda patrimonial curso muito bom parabéns show de bola Evandro show de bola Ivan Ivan Amorim muito obrigado cara por fazer parte da equipe do IESH cara por ser um dos nossos alunos aí com certeza será mais um caso de sucesso Dene Kelly na área de segurança privada eu trabalho sim mas como controlador de acesso e isso me subiu muito o interesse de fazer o curso é isso aí cara você tá na segurança privada né você tá galgando ali degraus é uma forma de você começar e ver se aquilo ali é pra você às vezes você tá trabalhando ali como controlador de acesso e fala assim cara eu quero ser vigilante é isso que eu quero eu vejo ali os caras trabalhando é isso que eu decidi isso aí é pra quem tem alguma dúvida é bom começar por aí né como agente portaria controlador de acesso aí você vai ter a noção se isso é pra você ou não Clerson Narciso se essa lei passar vai ser complicado pois o armamento da segurança privada infelizmente defasado é infelizmente defasado realmente a gente falou disso a semana toda né a nosso estatuto de segurança privada vai fazer 40 anos e nós continuamos com o nosso velho 38 hoje tá conversando com o Cezinha as pessoas estão tirando aí posse, porte de arma estão andando com 9mm e nós com o velho 38 e agora me desanimou cara com a informação desse relator aí me desanimou Rodrigo Cardoso boa tarde aqui de Belém do Pará ligado no Edilã show de bola Rodrigo vamos aqui ó Henrique Ara Henrique Ara 11 anos nenhuma falta um atestado show de bola cara é isso aí ontem eu tava falando né cara não falta não o cara que gosta de faltar às vezes ele tá num posto bom tem aquele cara lá que faz esse pro supervisor cai num posto desse aí e acabou velho Dene Kelly quando eu comecei confesso que subiu na minha cabeça o valor da paga pois como eu não era vigilante patrimonial eu queria ganhar o mesmo que eles tipo a paga foi 120 a minha foi 80 fiquei muito chateado Ademir Agostinho comprei o carro e casa com dinheiro da área de vigilante show de bola cara então vale a pena cara é uma bela profissão entendeu é uma bela profissão e você vive muito bem cuidei da minha família cuido da minha família até hoje desde quando eu comecei a trabalhar na área de segurança privada Tene Kelly depois que aprendi acordei pra realidade peço desculpa vocês a minha falta de maturidade na época tá perdoado meu irmão vamos lá Romário Felipe vamos aqui o Romário vale a pena sim primeiramente pelo horário 12h36 a remuneração não é ruim agora tem que gostar do que faz porque problema vai aparecer e você tem que resolver sem acusar o outro sempre na prevenção é são pontos de vista né cara que eu falei cara é muito atrativo o horário as pessoas se sentem atraídas pela área de segurança privada pelo horário poder trabalhar 12h36 Glauber Augusto aqui no Instagram tá falando é uma ótima profissão tenho orgulho de falar que sou vigilante show de bola cara com certeza é orgulho pra muitas pessoas pra grande maioria os caras que não gostam eles acabam saindo por eles mesmos lógico a gente não deve ser hipócrita e falar que tá bom se não tá bom talvez é aquilo que eu falei se não tá bom dá a volta por cima cara arruma um outro contrato um outro posto uma outra empresa tá talvez você caiu num posto ruim então as coisas podem mudar de uma hora pra outra Michael William boa tarde tem uma dúvida na falta de um vigilante em um determinado posto e assim não conseguindo alguém para substituir o supervisor pode cobrir aquele posto se sim por que ou se não por que TKS olha só vou responder a sua pergunta descostas lembrei do seu boneco vou responder pra você que eu já fiz muito isso cara trabalhava como supervisor e o supervisor tinha que cobrir o posto lógico ele tinha onde eu trabalhava tinha um monitoramento que cobria mas a responsabilidade do posto era minha se não conseguisse cobrir o posto eu tinha que ir pro posto cara eu tinha que ir pro posto não concordo com isso né porque o supervisor tem uma demanda grande ele tem muita responsabilidade e pô não conseguiu cobrir o posto a empresa tem que ter vigilante em reserva cara era uma coisa que eu não gostava da empresa tá ficava muito chateado com isso mas eu me virava eu conseguia cobrir os postos cara eu tinha os vigilantes do meu lado trabalhava trabalhava com parceria era parceiro dos vigilantes então nunca ninguém me deixava na mão mas tinha essa regra lá se não cobrisse o posto supervisor ia pro posto né que é um jeito de desempôr você tá lá trabalhando como supervisores dentro do que você te forçar isso né mas eu não concordo eu não concordo né por isso que as empresas tem que manter né o supervisor com curso em dia o supervisor não pode trabalhar sem o curso em dia porque tem que pegar o armamento tem que checar o armamento né e nessas horas vai lá e cobre o posto então as empresas se aproveitam disso aí porque você é uma mão de obra que está ali pronta pra cobrir o posto dele da empresa né mas o correto é a empresa ter um quadro de vigilante reserva pra cobrir esses postos ou pagar extra não explorar isso do supervisor cara era uma coisa que eu não gostava de quando eu trabalhava com o supervisor era isso essa obrigação que imputara a nós de ter que cobrir o posto se você não conseguisse cobrir pô trabalhei o dia todo tô cansado pra caramba resolvi um monte de pepino fiz reunião com o cliente implantei posto levei vigilante trouxe vigilante caramba 4 aí chega de tardezinha não consegue cobrir o posto eu tenho que cobrir eu quero ir embora pra casa que amanhã eu tô de volta mas infelizmente as empresas se aproveitam da situação aí tá denekele eu aprendi o código que em uma semana pois no curso do BC pede também não sei se vocês já trabalharam no BC mas nós usamos o mesmo código show de bola Clarkson Narciso na área de vigilante tem muita injustiça tem muita empresa que não dá vale transporte não cumpre as obrigações com os funcionários fora quando não pedem para largar a zero horas e pegar a sete é cara vale transporte é obrigação da empresa a pagar você a não ser que você fale que você não precisa de vale transporte que dependendo do salário que você ganha o desconto acaba sendo maior do que se você pagasse a passagem ou colocasse gasolina no seu carro se bem que a gasolina tá caro pra caramba então se você mudou de ideia e falou cara agora nesse momento eu tô precisando de vale transporte porque eu quero pedir vale transporte a empresa tem que te dar entendeu a empresa tem que arcar com os cursos mas a minha empresa não paga vai anotando aí guerreiro vai anotando aí que depois você recebe tudo lá na frente Jason Silva estou saindo da profissão mudar e focar em outras coisas salários estão sucateados é realmente salário cara em alguns estados não está atraindo legal beleza não está atraindo mas tem lugar que paga bem isso aí varia muito né cara tem lugar que eu sei que o vigilante na maioria das vezes ele acaba se agradando na profissão porque ele faz extra ele é um horário que dá pra ele fazer outras coisas então ele acaba né tendo aquele emprego ali e tendo outras coisas pra fazer então a gente aprendeu a se virar cara mas infelizmente não está muito atrativo Martin Eliel boa tarde Adilan vale a pena sim eu fosse estudar não se eu fosse estudar conversa de companheiros eu não tinha feito eu passei quatro anos quebrando a cabeça mas depois que conheci o seu trabalho com os cursos online nunca mais fiquei sem trabalho hoje tenho dois trabalhos e já eu já três cursos eu fiz supervisor de segurança privada operacional administrativo segurança bancária a gente portaria e guarda patrimonial obrigado obrigado agradeço muito olha só cara o Martin Eliel que nunca tinha conseguido nada hoje ele conseguiu dois empregos fazendo dois empregos fazendo os nossos cursos cara isso aqui não tem preço que paga isso aqui cara muito feliz por você Martin Eliel cara espero que você manda um vídeo lá pra gente lá dando esse testemunho seu aí né esse depoimento de como que foi antes e como que foi depois que você fez os cursos com a gente beleza aguardo seu vídeo aí cara sucesso muito obrigado por permitir que façamos parte da sua história Leandro Farias meu amigo William Soares sempre acompanha o seu programa todos os dias da semana sou vigilante o vigilante da prefeitura da cidade de onde eu moro eu gostaria muito de ter um curso para vigilante eu queria que você me gratuite você me procurar e colaborasse meu meu contribuição com isso eu não tenho condições financeiras e pagar o curso você me ajudasse grande amigo beleza meu irmão deixa eu te falar ontem eu dei um exemplo disso aqui cara velho ó eu cortava coco na praia tá bom tenho vergonha nenhuma de falar isso eu cortava coco na praia eu vendia eu fritava peixe na praia peruá lavava as vasilhas lá coisa que eu não gostava de fazer e consegui fazer meu curso então eu não me sinto a vontade em pagar curso pra ninguém porque a gente tem que correr atrás nós temos que colocar o nosso tijolo ali e ser gratos porque a gente você vai conseguir ser grato porque você vai entender quanto custou ali cada centavo beleza corre atrás aí guerreiro ó não tenha vergonha de ter que trabalhar eu já vendi picolé quando era moleque tá já trabalhei de garçom né cortava coco na praia os ricão lá não dava 10 centavos de gorjeta mas eu trabalhei cara corri atrás fiz meu curso de vigilante e eu não tenho vergonha nenhuma disso e é esse que é o conselho que eu te dou corre atrás aí velhão você tem que correr atrás que aí você vai dar valor à sua área eu vou dar um exemplo pra você que já deu esse exemplo várias vezes aqui teve um cara que ele trabalhava no supermercado de embalador e ele tava contando a história que ele queria fazer o curso de vigilante mas ele não tinha condições um cliente ouviu gostava dele pagou o curso de vigilante pra ele um ano depois o cliente voltou ele tava lá no supermercado embalando ainda reclamando da vida o cara falou pô cadê cara paguei o curso de vigilante pra você você não tá trabalhando de vigilante o que que houve ah cara não consegui não eu desisti vou trabalhar aqui mesmo pô cara você desistiu então foi fácil pra ele desistir porque não foi ele que pagou cara a gente tem que pagar as nossas coisas lógico a gente tem que ajudar uns aos outros tudo mais ou ajuda o que com conteúdo com conteúdo gratuito treinamentos gratuitos alguma forma de ajudar você a entrar no mercado de trabalho poder furar a fila né passar na frente dos outros lá e conseguir sua vaga de emprego tem que correr atrás guerreiro não dá Antônio Mariano porque eu trabalho e eu queria fazer os cursos mas eu queria uma orientação de alguém que entende bem dessa área porque eu tô trabalhando nessa área mas sem os cursos cara já tá errado você tem que ter o curso de vigilante pra trabalhar de vigilante tá uma hora pode dar ruim e a empresa a primeira coisa que ela faz é tirar o dela fora Daniel Araújo pra mim valeu muito a pena fazer o curso de vigilante é uma área que eu me identifico bastante hoje estou trabalhando graças a Deus parabéns pela live tamo junto show de bola Daniel Lucas Brioli quanto está saindo o curso de monitoramento hoje tá na promoção tá você falou agora eu lembrei o link tá na descrição tá gente quem quiser fazer o curso na promoção aí pegar a promoção o link está na descrição aí ó e tô colocando o link no chat tá vou colocar o link aqui também no Instagram você quer pegar a promoção ó link da promoção cara lá no site tá um valor tá eu não gosto de falar nunca gosto de falar o preço cara porque eu falar o preço aqui e você não entrar lá e ver tudo que o curso oferece como é que você vai ter noção que aquele preço ali vale mesmo aquele produto aquele produto vale mesmo aquele preço eu gosto que a pessoa entra ver tudo que ela vai levar quando ela comprar aquele curso ali aí quando falar o preço ela vai falar assim pô barato velho barato mesmo beleza então mas hoje além de ser barato extremamente barato hoje você vai pagar 97 reais 97 deixa eu ver se é isso aqui eu não vou falar besteira tem vídeo monitoramento 97 é isso mesmo não vídeo monitoramento tá 147 reais tá de 247 você vai pagar 147 reais tá bom é um grande desconto aqui pra você 200 reais 100 reais de desconto né então aproveita compra na promoção já que você quer fazer o curso já faz na promoção cara pede tempo não Antônio Davi da Silva boa tarde estrutura de lançoares forte abraço guerreiro estou aqui em Osasco São Paulo e te ouvindo enquanto estou me trocando pra ir trabalhar você faz a diferença estrutura de lanço show de bola meu nome já passei aí na sua cidade tá já quando eu fazia escolta armada tinha algumas empresas que tinha base aí empresas de transportadoras né tinha tinha base aí e a gente pernoitava aí é um lugar maneiro se bem que é grande pra caramba né o lugar que eu fui lá era top pra caramba a gente rodava lá era maneiro Leandro Farias Angela boa tarde o Leandro Farias eu trabalho de vigilante na prefeitura acho que é um comunicado aqui entre eles né Martim Liel boa tarde desculpa o erro de português eu falei que vale a pena sim fazer o curso de vigilante depois qualificar com seus cursos se tiver resultado depois dos cursos que fiz eu tive resultado depois dos cursos que eu fiz com você show de bola meu nome a gente escreve rápido né mas agora deu pra entender muito bem show de bola Martim sucesso pro camarada pessoal show de bola tô gostando muito vocês estão participando bastante aqui cara deixando aqui seus comentários e a sua pergunta aqui na tela cara Flar 24 horas QAP há 3 anos no Youtube pesquisa sobre profissão vigilante vi seu canal resolvi fazer o curso conseguir serviço rápido depois de 3 anos 6 meses eu tô de aviso prévio e reciclagem em dia voltarei show de bola meu nome você tá preparado o mercado é grande né cara o mercado tá dando uma grande aquecida agora tá hoje o instrutor Douglas Schletts parceiro nosso aí instrutor aí do curso de vídeo monitoramento ele fez uma postagem lá que aumentou a demanda de segurança privada no Espírito Santo então assim cara o mercado tá começando tá um sentimento de alta no mercado aí qualquer hora aí vai dar o boom aí eu pergunto a vocês vocês estão preparados quem tá querendo entrar na área tá preparado meu irmão já prepara o seu currículo faça seus cursos de especializações específicas aí pra na hora de você competir você sair na frente beleza vamos ver tem muito comentário aqui eu tô procurando uma pergunta né aí tem os vigilantes que comentam aqui entre eles aqui acabo me perdendo Adriano Rodrigues obrigado professor Edilan fiz todos os seus cursos isso me ajudou muito na minha área não precisei de ninguém para me indicar graças aos seus treinamentos criei um currículo top e hoje estou na área olha isso Adriano Rodrigues tem cara que acha que ele precisa de uma indicação tá e aí às vezes ele até tem uma indicação mas tem um currículo tão ruim que queima o cartucho da indicação dele cara você é uma indicação entre várias outras vamos colocar assim então você tem que ser a melhor indicação agora com currículo meu amigo um bom currículo quanto mais que o mercado tá pra aquecer de uma hora pra outra e começar a contratar bastante a empresa que é o melhor se coloque no lugar do empresário eu sempre falo se coloque no lugar do empresário imagina que você tem uma empresa você vai ter que contratar vigilante tá o seu vigilante que você contratou vai estar lá no seu cliente e ele vai representar a sua empresa você vai querer querer colocar um porqueira lá você vai querer colocar o melhor tenho certeza o mais preparado o que tem o melhor currículo você não vai querer colocar um cara lá porque pra ajudar alguém porque aí você ajuda alguém faz besteira lá no contrato e aí você perde o seu contrato tem que ter você tem que se colocar pra ter sucesso você tem que tentar se colocar no lugar do empresário vale a pena fazer esse curso aqui deixa eu me colocar no lugar da empresa que vai receber esse curso olha só cara eu falo sempre o Adriano aqui hoje aqui já teve dois que conseguiu emprego nós tivemos o Marcio Eliel que conseguiu dois empregos ele nunca tinha conseguido ser nem chamado pra entrevista ou talvez ele já falou isso comigo e agora ele tem dois empregos aqui o Adriano Rodrigues fez todos os cursos do IESC que é barato fez o currículo dele e hoje ele tá na área cara o seu currículo é a primeira coisa que chega na empresa presta atenção nesse recado aqui currículo muitas pessoas não dão muita atenção a importância de um bom currículo mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa a empresa ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa ela encontra aqui o que você sabe fazer as suas qualificações imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com currículo com curso de supervisor operacional administrativo olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor seu currículo após o curso cursos extracurriculares curso básico de vigilante curso de supervisor de segurança operacional administrativo técnicas de redução de custo atendimento ao cliente recrutamento e seleção implantação de posto relacionamento profissional medição de criticidade dos contratos agora olha o currículo do seu concorrente cursos extracurriculares curso básico de vigilante seja sincero qual dos dois currículos você escolheria então clique no botão saiba mais e começa a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo te aguardo lá no portal do aluno até lá show de bola então vale a pena você se qualificar né chitão edilan tenho 58 anos ainda posso ser vigilante claro que você pode ser vigilante eu já entrou pessoas para trabalhar com a gente lá mais ou menos nessa idade aí cara é um excelente profissional mas olha só às vezes é melhor você ter um bom currículo e deixar que as qualidades do seu currículo chamem a atenção porque se você colocar a sua idade talvez a idade chame mais atenção do que o seu currículo então não coloque idade deixe o seu currículo chamar a atenção quando chegar lá o cara fala pô o currículo desse cara é bom aí chama você para a entrevista e aí você pode se desenvolver bem na entrevista ali mostrar para ele que você tem um bom conhecimento realmente você é tudo aquilo que você colocou no seu currículo e você ganha vaga é isso que eu falo com quem tem esse trauma aí de ser baixo né pô eu tenho uma altura tal cara o que você acha tal vai ser ruim cara não coloca altura beleza deixa o seu currículo falar para você aí chega lá o cara pode gostar de você cara se desenrolar bem beleza Douglas Thiago boa tarde qual a sua opinião dos vigilantes que organizam filas em época de pagamento tem algum perigo cara se ele não tiver armado né tem que tomar cuidado né os cuidados para não se contaminar né cara agora se ele não tiver armado não eu não vejo que vai ter perigo legal não é né cara interessante que eles tenham um funcionário para isso mas infelizmente cara eles se aproveitam demais esse contrato não é certo não é correto tá a minha opinião você pediu a minha opinião né não é correto vigilante tem que fazer a segurança não tem que organizar fila de nada até dentro do banco tudo bem chegar pessoal vamos organizar aqui para ter ter a visão né vai estar tudo organizado ali ajuda o serviço dele agora lá fora meu irmão vigilante não tem que estar lá fora infelizmente eles exploram muito o serviço de segurança privada porque tremem as pernas com medo de perder o contrato e faz tudo que esses bancos querem então é chato tem que ter um funcionário dele para fazer isso Lucas Brioli Edilão posso ser vigilante com 20 anos não cara falta só um ano para você poder ser vigilante tá tem que ter no mínimo 21 anos tem um vídeo meu no meu canal aqui o que precisa para ser um vigilante assiste lá está bem detalhado tudo que você precisa você pode ser vigilante tá Cacá Moreno tenho 25 anos na área posso pedir minha aposentadoria estou entediado já pode cara você pode pedir agora fica atento que é proporcional tá você não vai ganhar o que você ganha não você vai ganhar proporcional então não adianta o cara achar vou me aposentar com esse dinheiro aqui dá para viver é muito menos tá você vai aposentar proporcionalmente a 25 anos e depois não tem como você trabalhar mais para recuperar não então pense direitinho se é isso mesmo que você quer procura alguém para te orientar tem o doutor Pedrosa aí previdência entra em contato com ele lá vê o que ele pode te orientar para você analisar se vale a pena você pode estar entediado agora mas depois você se aposenta lá e a grana não é o que você está esperando aí deu ruim aí já era vai ter que voltar e ficar entediado de novo Lucas Brioli repetir é vigilante atualmente é muito mal pago como sair dessa enrascada que a vida coloca para esses nobres guerreiros que arriscam a vida sendo vigias é cara infelizmente a gente tem que avaliar todo mundo que faz o curso ele eu acredito o cara olha quanto que está ganhando vigilante talvez valha a pena ele fazer aquele curso lá e tudo mais depois não adianta reclamar lógico a gente precisa de melhorias mas a gente já entra sabendo infelizmente eu sempre falo cara vigilante trabalha 1236 procura um por fora cara faz cara se você é vigilante e tem um por fora é muito bom ser vigilante porque você tem o seu salário fixo você tem fundo de garantia tem férias tem 13º e as vezes você está ganhando muito mais do seu por fora e você tem tudo isso garantido se der ruim do seu por fora você tem o seu garantido eu sempre te vi isso na minha cabeça e por isso eu tenho o curso empreender com segurança onde eu ensino como que você pode ganhar muito mais com conhecimento que você já tem insegurança privada é o seu por fora então as vezes você não pode contar cara você trabalha 1236 eu falei eu tinha um o sargento Pereira que dava aula pra gente afinava o sargento Pereira né cara um professor inesquecível no curso de formação ele falou é que jeitão dele você vai fazer tá fazendo o curso de vigilante você vai trabalhar vigilante vai trabalhar 1236 um dia sim um dia não no seu dia não você vai fazer o que vai ficar em casa enchendo o saco da mulher vai procurar um bico pra você fazer mas aí tava certo cara você procurar um por fora ajuda você porque cara é uma escala muito atrativa te dá várias possibilidades você não pode ficar só querendo trabalhar e descansar a folga aí meu irmão é doído tá é doído mas o que eu falei o vigilante cara ele aprende a se virar o salário não é aquele negócio mas ele faz uma extra ele faz um por fora ele trabalha por fora aí tira um dinheiro bom às vezes ele ganha muito mais por fora mas ele tem o fixo dele e ele continua então tem que ter essa mente mais aberta aí pra não sofrer tanto Antônio Mariano você trabalha como vigilante VIP você compra uma arma no seu nome da sua casa para o seu serviço a lei permite isso se você tiver porte de arma você pode andar com sua arma agora se você tiver posse você só pode ter sua arma em casa então não adianta você ter arma e não poder andar com ela né é complicado cara tem que pensar muito se vale a pena de tirar posse de arma porque é um negócio que você só pode ter em casa Antônio Ronildo boa tarde Adilan eu fiz dois cursos e só recebi os certificados e não os brevês então Antônio vai na última aula e lê tudo que tá escrito lá cara tá escrito lá detalhadamente como faz pra você solicitar o seu brevê tá você tem que fazer tudo conforme está lá porque a gente tem que mandar pra sua casa né então você tem que fazer solicitar o seu brevê lá na última aula tá bom Wanderson Brito boa tarde Mestre Adilan boa tarde Wanderson compartilhe seu pensamento sobre vigilante orgânica é uma boa alternativa para o vigilante? grato cara vigilante orgânico é uma boa alternativa pra mim é a mesma coisa tá agora vai depender de onde trabalha tem vigilante orgânico por exemplo aqui onde eu moro não tem tanta opção as empresas preferem mais o vigilante de empresa especializada porém antigamente tinha algumas empresas que era atrativo você trabalhar pra elas elas pagavam algumas coisas a mais mas hoje tá pagando a mesma coisa então dependendo de onde você for trabalhar é a mesma coisa não vai mudar muita coisa logo no começo tinha uma empresa que eu trabalhava prestava serviço pra ela e ela tinha uma outra empresa do grupo que tinha segurança orgânica e tinha um plano de saúde muito atrativo e o salário era o mesmo e eles eles cantavam muita vantagem sobre nós eles ganhavam mais e tudo mais até que ver a intra jornada e o adicional de risco de vida nós começamos a ganhar muito mais que eles eles não ganharam opa alguém contribuiu aqui com 5 reais deixa eu ver quero colocar a pergunta dele aqui na tela Cláudio Strong contribuiu com nós com 5 reais muito obrigado Cláudio e a sua pergunta tem prioridade vai pra tela Cláudio Estorage contribuiu aqui com 5 reais com o nosso canal olha veja seus cursos como cursos abertos mas as pessoas querem algo mais profissional acho bom procurar o CESP que os vão lá pô velho você pagou 5 reais pra fazer uma propaganda aqui puta merda faz mais cara de pau vamos lá 5 reais pra fazer propaganda era isso cara de pau faz mais vamos lá dá pra você conseguir cliente pra você aluno pra você sem falar mal do trabalho dos outros isso é feio pra você sabia eu não faria um curso com alguém que falou que o dos outros é ruim e o dele é bom mostra que o seu é bom eu não preciso mostrar veio dois alunos meus aqui e falou que conseguiu emprego quer melhor que isso então não tem muito que falar não vamos lá pessoal morais guia fala Ediland tem vontade de abrir uma empresa de segurança privada vi vídeo sobre VIG vi seu vamos lá vi vídeo sobre VIG seu poderia ter certas barbas desde que bem cuidadas ia ser uma revolução abraço transporte valores de Cuiabá cara eu já tive vontade de ter empresa de segurança privada tá mas depois que comecei a trabalhar com essa parte educacional é onde eu mais me identifico no momento mas certamente se eu tivesse uma empresa de segurança privada meu vigilante se quisesse poderia trabalhar com barba desde que uma barba bem cuidada né cara a barba limpa aparada certinha nada de ficar né igual um como é que chama um náufrago né igual o náufrago lá aí não adianta então é isso aí cara eu sim deixaria valeu Lucas bom descanso eu sim deixaria o meu vigilante trabalhar barbudo cara porque cara a barba é do homem cara isso aí é algo que a gente traz de herança aí dos profissionais dos militares né que a segurança privada era algo novo né e quem que vinha pra segurança privada os militares os cara colocava lá os coronéis lá pra tomar conta da empresa deles lá os próprios coronéis abriam suas empresas de segurança privada os cara queriam impor militarismo na segurança privada mas não somos militares então a gente não tem que ter a barba parada pô não faz sentido né não ter barba não faz sentido meu irmão a barba é do homem né cara eu acho que cara uma coisa né cara é que a gente não é vitimista a gente não tem mimimi né mas se a gente fosse isso eles tinham que aceitar a gente cara se a gente fosse impor igual tem aí né vou entrar nesse negócio de esquerda direita mas tem aqueles grupos não tem que aceitar você tem que aceitar os caras tem que aceitar nossa barba mano o cara do big brother lá foi falar do cabelo do outro cara lá meu irmão a internet tudo lá do lado do cara não aceitação meu irmão tem que aceitar nossa barba a gente tá numa época de aceitação aí mas ninguém aceita nossa barba né é tenso cara mas infelizmente as empresas né tem algumas empresas que aceitam eu tava conversando com o diretor Roberto Cardoso dizer que lá no sul tem algumas empresas lá que vigilante de escola trabalha né assim né trabalha com com barba e o pessoal não se incomoda Jefferson Viegas Edilan acabei de fazer inscrição no curso de segurança de shopping só aguardar para começar dois cursos já agradeço abraço Deus te abençoe hoje sempre show de bola Jefferson se você pagou no boleto pode ser que amanhã já esteja liberado para você tá bom seja muito bem-vindo Daniel Schmitz Edilan você tem curso explicando como se sair bem nas entrevistas tenho sim cara só que é gratuito você não paga nada por ele você vai entrar no nosso canal você já tá no nosso canal você pesquisa aí coloca lá vigilante de QAP como passar em uma entrevista de emprego treinamento gratuito que está aqui no meu canal você não vai pagar nada beleza vai pagar nada Sidney Donato além do como passar na entrevista eu aconselho a qualquer um também assistir meu treinamento gratuito que tem na descrição dos vídeos tá talvez nessa live aqui não vai ter mas nos vídeos aí você entra lá tem lá como passar três passos para conseguir sua vaga de emprego tá bom treinamento top Sidney Donato sempre gostei da área trabalho tenho um bom tempo na profissão saí um tempo para entrar no sistema prisional e voltei e seus cursos me valeram muito tô só esperando os brevê show de bola Sidney faz o procedimento dos brevê na última aula lá cara muito obrigado aí pela confiança por nos permitir fazer parte da sua história aí cara é isso aí cara tem muitos vigilantes que também que migam para a área prisional né eu passei no concurso para trabalhar aqui no Sejus aqui né eu fiz a inscrição lá preenchi todos os requisitos lá mas no último momento eu desisti por quê eu tava trabalhando em uma empresa né que era de transporte de valores e eu com a minha loja e eu ia pegar e falei cara vai ser muita coisa pra mim eu vou sair do meu emprego de manhã vou direto pro presídio posso correr o risco da empresa aqui querer me sacanear me atrapalhar e eu pesei né e decidi não trabalhar aí eu decidi não trabalhar nessa parte prisional pô teve uma pergunta aqui que eu queria Ariel qual a melhor empresa de transportes de valores do Brasil na sua opinião cara é muito difícil de falar pra você qual que é a melhor né cara deveria teria que ter trabalhado em várias pra te falar pelo menos quais que eu trabalhei que que eu gostei e tudo mais mas não não eu trabalhei só nenhuma né cara e essas empresas essa empresa que eu trabalhei ela já fechou então não dá pra te falar qual que é a melhor é meio difícil de falar qual que é a melhor cara porque é bom pegar a opinião de quem trabalha entendeu bem pessoal tinha uma pergunta aqui que eu vi aqui que eu achei interessante queria responder mas caramba cara muita pergunta que eu não vou atrás não vou achar isso aqui eu já li né bem teve alguém que perguntou aqui se eu não trabalho mais que vigilante cara cadê aqui ó Leandro Oliveira você ainda trabalha de vigia ou parou pra ser youtube cara nenhuma coisa eu nunca trabalhei de vigia né trabalhei de vigilante né na área de segurança privada nada contra os vigias que são nossos parceiros participam aqui também do nosso canal tem uma diferença né de vigia tem um vídeo a diferença de vigia e vigilante você assiste lá depois do nosso canal mas eu não parei pra ser youtube cara eu ganho nada praticamente nada com youtube o youtube não o que eu tiro aqui é muito pouco porque o nosso nosso assunto não é aquele assunto que o youtube gosta de compartilhar e tudo mais porque nosso assunto ele é bem exclusivo cara sobre segurança privada né qualquer canal de criança aí faz milhões de visualizações aí porque é algo que tem que ter um mercado muito grande todos esses canais ganham muito dinheiro o cara pode ver só disso isso aqui é por amor mesmo cara não tem ganho né tem cara que às vezes tem coragem de reclamar que eu ofereço alguma coisa pra vender aqui eu tenho que viver né cara eu tenho que pagar minhas contas tem cara que só quer sugar né o cara quer tirar conteúdo quer tá aqui ainda né eu acho que teve um comentário aqui eu não vou ler né porque o certo se eu achar que eu até bano o cara aqui pra ele nunca mais comentar aqui o cara tá fazendo aqui o cara reclama que eu ofereço alguma coisa pra vender meu amigo é meu ganha-pão eu trabalho disso eu faço por amor ajuda as pessoas mas eu tenho que ganhar alguma coisa pra me viver cara não dá pra viver só de amor né não dá pra viver só de ajudar as pessoas tem que pagar as contas tem que comprar equipamento de qualidade tá o som tá bom aí a imagem tá boa equipamento de qualidade cara tudo isso aqui tem um custo né tem nada a ver com você tá Leandro que você não perguntou nada disso mas tem cara que fica incomodado se eu apresento aqui um curso que vem faz se você quiser cara eu acho que se você tá incomodado você não deveria nem tá aqui tem outros canais tem outros canais outras coisas que falam de outras coisas se você tá na rede globo lá assistindo aquela porcaria lá vai ter propaganda o tempo todo passando na sua cara e ninguém fica reclamando aí você tem um vigilante aqui que para o tempo dele faz o canal dele aqui e apresenta uma coisa pra vender pra reclamar ainda cara muito caro de pau você comentar que eu não vou nem procurar claro meu irmão assiste aqui quem quiser cara tá ninguém é obrigado eu faço com amor e carinho tá faço com amor e carinho e desculpe você que não merecia tá ouvindo isso acabar tá ouvindo eu tô falando pra quem escreveu isso aí e ele tá por aí né deve tá assim esses caras não saem daí né fica aí fala fala mas não sai são os que mais acompanham a gente na engajamento então é melhor deixar ele aí beleza pessoal fechando aqui a nossa semana cara incrível muito obrigado a você cara que 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 eu conheço a gente parceiro e parceira tá você que tá aí desde o primeiro dia ou você que só pode assistir uma live ou outra aqui um colega aqui comentou Edilan eu tô ouvindo aqui a sua live que eu tô me arrumando pra trabalhar então cara isso conta muito velho isso aí conta muito vocês estão comigo aqui o tempo todo aqui desde os primeiros dias desde o primeiro dia, segunda-feira vocês estão aqui comigo aqui a Nana aqui falando tamo junto, guerreiro aqui no Instagram, o pessoal do Instagram aqui também cara, pessoal, amo muito vocês muito obrigado, cara, por vocês me apoiarem, tá aqui comigo junto eu quis fazer uma semana incrível aqui com vocês meu, tô emocionado aqui uma semana inteira aqui, consegui cumprir, difícil, cara eu tentei trazer fiquei um tempo aqui sem trazer conteúdo que eu tava gravando cursos mas não é fácil você ter esse compromisso de estar aqui conseguir cumprir aqui, tô feliz que chegou o final da semana aqui, hoje é sexta-feira, eu tô fechando aqui a última live, muito obrigado a você por ter participado, estar comigo você aluno que tá aí no curso aí, que entrou nessa turma nova aí, que eu acabei de abrir aqui com promoção você meu aluno que tá participando aqui, todos vocês, vocês que não são alunos também mas estão comigo aqui, meu muito obrigado, não deixe de dar o seu joinha aí tá, se inscrever no nosso canal compre o link dessa live aí, compartilha nas redes sociais eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço fui, fico com Deus, amo vocês até a próxima